Desinformação, distração, guerra psicológica Destruindo vida de forma inescrupulosa Vários ataques com o alvo sua mente Eles vieram antes, virão novamente Esquerda, direita, supostas, forças opostas Divisão sempre a proposta Infiltrados desolam de dentro pra fora É a quinta coluna sempre na história Dou minha vida pra cantar esse rap Fizesse grana, faria som pra piriguete Palavras duras são muito mais reais Do que simples versos imorais O mundo foi hipnotizado, alienado A verdade virou coisa do passado Maldade e mentira andam lado a lado Não existe mais coração circuncidado Guerra religiosa, tática minuciosa Mistérios exotérios agora é a nova escola O que é certo ou errado ninguém se importa Só querem almas mortas Acordem eles querem desviar sua atenção Invertendo os valores na tela da televisão Estrutura do famoso pão em circo Com a iniquidade e o engano Eles tem um compromisso Infelizmente esse sistema é manipulado Se liga nessa ideia, meu aliado Tese, antitese, síntese Regra de trailer de eugênese Rodem através do caos Seu master plano, tô lutando contra isso a miliano Os planos tão se concretizando Fique esperto pois o tempo tá acabando E aí E aí E aí Obrigado.